O que é? Mas, novamente... Ah, quando estás com o texto? 26. E tu ainda é minha voz? Pois é. Ele parece que tem 30 anos e já lhe disse. Fiquei aqui de frente. Fiquei muito alto. És assim muito... Não, eu acho que é mesmo por causa da cabeça. Já está tudo muito... Já está muito maduro para a tua idade. Ah, eu fui viver sozinho muito cedo. Aos 17 anos fui viver sozinho. Tive que me orientar e, pronto, ganhei mais maturidade e tal. Ah, eu vou estar bem para ti. E Aurora. Maria. Até você, amiga. Eu vou estar louca. Ai, não sei, Aurora. Tem que te arranjar homens. Tu queres casar? Queres comprar casa? Queres casar? Olha, a Amorina quer. Dois anos. Em dois anos quer. Arranjar homem, comprar casa e ter duas filhas. Não, um filho. Um filho, pronto. Não, não. Não tem que começar a andar de perto. Não, não é preciso. Também pensei melhor durante o sono e quero viajar. Quero viajar também. Quero viajar também. Quero viajar também. Para isso, temos que arranjar um jovem. Um jovem e bigode. Obrigada, Ana. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Não, eu gosto muito da Aurora. E a gente... A que horas é que são? Ainda estamos a tempo. Ainda estamos. E depois pode chegar uma boa, uma ótima voz. A que horas é que são? A que horas é que são? Acabamos aqui? Uma e meia. Estou brincando. Eu não estou habituada a trabalhar com a pessoa. Estou para falar na perna. Estava a ferir. Estava a ferir. Acredito. Estava a ferir. 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 Quem é esse? Pois não, se calhar... Era para nós, tu é... Saiu da Ilha Barbosa, acho que é. Ah, Maria, mas eu vou na minha abenaventa, é que, João... Não, nada, nada, nada. Manteiga ou azeite? No espiral? No quê? Na manteiga. Para mim, manteiga.